Olá, meus putos do YouTube. Está tudo bem com vocês? Eu sei que está. Esta pergunta também é um bocadinho parva, porque eu sei que vocês estão sempre em altas. Vocês são os melhores seguidores do mundo. E, portanto, como melhores seguidores do mundo que são, vocês estão sempre em altas, são sempre bem dispostos. Portanto, vamos já passar esta parte das formalidades. Vamos estar aqui com muita conversa e falar daquilo que vos trouxe até aqui ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é a velha questão de comprar uma carrinha ou comprar um SUV. Estou a bordo aqui do novo Kia Sportage, que eu digo novo. Tem uma grelha diferente, tem renovado, mas, no fundo, é um tema importante para as marcas porque, cada vez mais, a malta continua a comprar SUVs porque gostam do cenário de andar aqui num SUV. E, portanto, qualquer renovação é sempre importante porque mantém aqui o cariz estético bastante elevado. Eles não querem andar de SUV alto, mas querem andar com um SUV alto bonito, não querem andar com um SUV alto desatualizado. Então, eu quero falar aqui hoje sobre este paradigma das carrinhas e dos SUVs. Porquê é que se comprava? Há muitos anos atrás, uma família numerosa queria comprar um carro, mas falam, olha o que é que comprava. Carrinha. Logo, direto. Nem pensavam duas vezes. Ah, eu gosto muito deste carro. Há em carrinha, que é por causa da bagageira. Por exemplo, há muita tralha, há sogra, é tudo lá atrás. E, portanto, iam para a carrinha. Depois, os preços começaram a equilibrar um bocadinho com o preço dos SUVs e a malta... Epá, mas se eu não posso ir mais alto? A ver os pobres cá de cima, eles lá em baixo pequeninos, não gastamos muito mais do que a carrinha. Em vez da carrinha, compramos um SUV. O que é que vocês acham? Sim, senhora. Epá, então toda a gente tem um SUV. Mas agora, os impostos vão mudar ligeiramente e as carrinhas vão começar a ficar ao mesmo preço, mas os SUVs vão carregar um bocadinho mais. Portanto, eu hoje quero aproveitar que estou aqui com o novo Kia Sportage e que vou também aproveitar o lançamento da Kia Proceed, ambos a diesel, ambos com o mesmo motor, ambos com a mesma caixa manual. E é com isso que eu quero falar. Portanto, fiquem por aí. E como por magia, o menino já está onde? O menino já está aqui no Kia Proceed. Carrinha que vocês já viram, há também um link aí na descrição para vocês verem o ensaio que eu fiz aqui a Proceed. Esta é a diesel, tem o mesmo motor do Sportage que é para ter o máximo de comparação possível. Portanto, eu vou-vos dar aqui mais ou menos a minha ideia e aquilo que eu acho entre carrinhas e SUVs. É a minha opinião, vale do que vale. Provavelmente vale menos do que seria de esperar. Mas ainda assim eu acho que tenho aqui alguns argumentos válidos. Portanto, a primeira coisa que há saber é tendo aqui este o mesmo motor e à partida de um ter a mesma potência que tem, o binário, por acaso aqui neste caso é diferente. Esta tem um bocadinho menos de binário do que no Sportage. Não sei porquê. Mas é aí que a coisa acaba a nível de parecenças. Porque estes meninos, pois, o 0 ao 100, faz menos sempre um segundo que a Sportage. A Sportage é mais pesada, tem uma frente muito maior. A velocidade máxima é a Sportage, 180, esta é a 200. Portanto, nível dinâmico vai sempre ser pior. Apesar de esta carrinha ser mais comprida em 20 cm do que o Sportage, é 20 cm também mais baixa. Portanto, perdemos um bocadinho daquela altura que temos a bordo do Sportage. O Sportage em altura não se deve tudo à altura ao sol. Também cá dentro ela é efetivamente mais alta. Portanto, uma coisa que eu dou de barato é os bancos traseiros do Sportage são melhores para transportar pessoas porque têm mais altura do que aqui numa carrinha tradicional. Depois também, o entrar e sair de um SUV é muito mais prático do que uma carrinha que você tem que se sentar. O sentar é mais ou menos fácil. Portanto, como somos pessoas mais idosas, sair de um carro normal é muito mais difícil do que de um SUV. Um SUV é só arrastarem-se para fora, põem as patinhas para fora e depois... já estão lá fora. Uma carrinha num carro de normal, põem as pernas lá fora e põem a levantar o rabo. O rabo depois pesa uma tonelada. Uma pessoa tem que empurrar daqui. E já vai. Portanto, um SUV nisso tem essa vantagem toda. Agora, o espaço que a gente vê por fora depois não se traduz em bagageira. Por exemplo, esta carrinha tem 600 litros de capacidade. O Sportage só tem 476. Portanto, temos ali menos 120 litros de bagageira. Depois há a questão da segurança. A malta diz que vou num carro maior, mais alto, com uma maior frente, em caso de acidente eu estou mais protegido. Assim não, porque podem estar um bocadinho mais protegidos. Mas assim, vamos num carro destes, com os testes de impacto que fazem, as zonas de deformação, estes carros já são muito bons para se bater. Bater aqui bem num carro deste. Eu bati-go o meu Picanto, que é um carrinho minúsculo, e estou bem, estou aqui inteirinho. e há 190, não é? Portanto, bater num carro destes já não é uma coisa que bater antigamente num carro pequenino, ok? Depois, a questão, ai, mas eu não suvo, tenho ali uma questão de superioridade, eu vou maior, as pessoas respeitam, não sei o quê. É pá, tentem fazer. Se vocês querem ser superiores, sejam superiores ao contrário, que é tipo, parem numa passadeira, num cruzamento, deixem entrar, sejam superiores, tipo, eu vou-te deixar passar. Estão a ver? Podem ser superiores de outra maneira, em vez de serem pelo tamanho. Depois há a questão dos consumos. Como o SUV é mais pesado do que este, tem a mesma potência, tem mais ou menos o mesmo binário, só que eu aqui consigo, com SUV, a rondar os 5 litros aos 100. E no SUV, os consumos são de 6 para cima. Portanto, isso faz com que também as emissões sejam maiores no SUV, e a carga de impostos seja maior. Como eles agora estão a mudar aqui esta questão da carga de impostos, significa, ou seja, daqui a uns tempos vão levar uma porrada tramada nos SUVs. E portanto, aqueles carros que custavam mais ou menos a mesma coisa que um SUV, a pessoa, mal por mal leva um SUV, agora aos SUVs, há SUVs que ficam para aí 5 mil euros mais caros. Há 5 mil euros, de repente, para que não tenha que começar a olhar para as carrinhas, e dizem, parece que esta carrinha é nada mal. Epidemicamente, andando numa carrinha destas, primeiro a posição de condição é mais porreira. Eu, nos SUVs, sinto sempre que vou assim muito vertical. E aqui eu consigo ir mais reclinado, mais deitado. Chassi é muito superior, porque eu consigo fazer umas curvinhas à maneira. Apesar, no caso do Sportage, até nem ser assim muito malzinho a curvata, levantar a rodinha e tudo, é muito engraçado. Não deixa de ser um Jeep, uma coisa alta, sente gravidade mais alta, nem nível de travagens, desvios de emergência. É sempre muito mais perigoso fazer um teste de um alça, em que temos de desviar de um cão, ou de uma bola, ou de uma criança, ou qualquer coisa, do que num carro com sempre gravidade mais baixa, em que é mais ágil, e a gente consegue, mesmo em travagens de emergência, ou em qualquer tipo de atividade, mais inesperada, manter alguma compostura. E, portanto, para quem estava no mercado, à procura de um carro agora, para a família, e que vê que a carga de impostos pode ser um problema, não se assuste, porque há esperança. Vocês nunca compram um SUV, mas compram uma carrinha como antigamente, e garanto-vos que tem um grande cenário, porque toda a gente olha, pelo menos aqui para esta Proceed, toda a gente olha para ela. Toda a gente, velhinhos, novos, e dizem, e para a grande carrinha, para o que é que é isso? É uma Proceed, e meto uma segunda e arranco. Estão a ver? Pronto. Que é precisamente isso, que eu vou fazer agora, para me despedir de vocês. Está bem? Gostei de vos ter desse lado, há uma campanha para ativar, há um like, há uma partilha para fazer, e agora, há uma ganda terceira, terceira. Gostei de vos ter desse lado, um grande abraço, e vemos no próximo vídeo. Tchau, zão, malta. Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma